Projeto de lei 663-2017, voto e o deputado Vaz de Lima, declaro de utilidade pública a Associação Balmirense de Desportos Aquáticos em Balmão. O relator foi ao deputado André Soares, que deu voto favorável. Tem discussão? Não há dúvidas. Em votação? Prometo. Aprovado. Agradecer a Comissão de Constituição e Justiça, a inversão e a aprovação de síntese. Vou estar em Bauru na sexta-feira e vou aproveitar e levar a notícia lá para a Associação. E desde já agradecendo vossas excelências pela aprovação do programa.